E aí 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 Calma, vai devagar E aí em casa eu falando Deus A preocupação com uma obra, como fazer É uma ovelhinha que está fraca como vão agir com ela o irmão que fala, nos procura para sair da igreja você não sabe a dor que o pastor sente quando uma ovelha chega para ele e fala assim, pastor eu vou sair da igreja se for para ir para outro ministério ainda o pastor sente, mas o pastor ainda te abençoa você vai, mas as vezes a ovelha está sem direção, sai da congregação e fica parada sem congregar e os pastores chorando por vocês ó Deus 24 anos de ministério, a gente aqui eu lembro quando iniciou a remita em Cristo é visto quantas coisas o Senhor fez quantos milagres o Senhor operou nesse ministério de remita em Cristo olhando para a vida do pastor diabo aqui, é um milagre eu louvo a Deus pela vida dele porque nós saímos de onde Deus tirou esse homem ó glória ó glória ó glória aleluia é poder que Deus é isso que o Senhor quer fazer na tua família ó glória e Deus te amou e Deus fez na vida do filho dele e está aqui trabalhando na obra para Deus aleluia eu tenho orado e chorado pelos meus filhos eu tenho que falar com a pastora Ana que é minha filha Deus te chamou para a obra ó posição aleluia o Senhor quer posição aleluia Deus o Senhor quer que você apresente o teu Isaac a ele teu filho que está aí que é herança apresenta ó glória que teu filho amanhã esteja aqui ministrando ou esteja em qualquer lugar ministrando fazendo a obra de Deus ó glória nós vamos orar os visitantes que estão aí que vêm visitar a sede os nossos irmãos a sede estão aí vamos orar e chorar pelo nosso ministério aleluia vamos orar pelo nosso ministério porque é de Deus se não fosse de Deus já tinha fechado as portas não é bispo? não é pastores? Deus sabe o que nós temos passado mas ele é conosco para o Deus ele é conosco aleluia e ele fala faça o que é para você fazer faça o que é para você fazer é ele que vai fazer a palavra é dele nós temos que apenas estar na posição nós temos que apenas seguir as orientações de Deus nós temos que continuar apresentando o povo ao Senhor chorar pela congregação como Moisés levou a mão do povo diante de Deus e é Deus é o Espírito Santo que vai tocar nos corações porque se o Espírito Santo não tocar nada acontece é ele que faz eu tenho coração duro que o Espírito Santo não possa perdoar não tem não tem quando o Espírito está fluindo não tem um homem que resiste não tem de pé não tem não tem mulher que não seja que está de pé quando o Espírito Santo Se está em veneno, não posso fazer não Ai, Deus fala, meu Deus, sou contigo na festa É eu que estou à frente, é eu que abro o plano Sou eu que abro os amigos, a obra é meu A obra é dele, você é prazo E não coloca, a gente é de honra, salve aí Como o Senhor te deu, como o Senhor te deu E o Senhor não deu pra morar nessa terra E não adora ele ali agora E o Senhor não estou só no meu tempo E não busca, reparação, respeito, eu faço Por isso, o Senhor não deve passar pra te chutar O inimigo da tua alma, ele gosta Quando você tem a paixão, a boca é cerrada Mas Deus fala, Senhor, para o Senhor, para o Senhor Para o Senhor, para o Senhor, para o Senhor Na posição, na bola de braço Qual é a posição que Deus te quer, mano? Como o Senhor, para o Senhor, para a igreja E é uma congregação boa Você que está visitando também, meu Senhor Para o Senhor, para o Senhor, para o Senhor E não coloca, 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 não coloca a igreja Quando o Senhor, para o Senhor, para o Senhor, para a igreja Por isso, virá, virá de desligar Você não sabe Onde eu me expiro Uma alma Busca a essência Busca a tua essência Mais um E você disse Qual o que nasceu Que é que nos é Cristo Qual o que é que nos é Cristo Qual o que é que nos é Cristo A qual o Senhor Que é que nos é Cristo 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 Onde eu me expiro Essa noite Os dois profetas Essa noite As coisas estão aqui Nessa noite Para os que têm pensado E têm caras Meu Deus Por de novo É só noção O que é que é que é? A Sede, A Magia, a Damos Meios da Sede, a Damos Meios da Sede, a Damos Meios da Sede, Renova, Renova, Para Caixa Mãe, Renova e Casa Mãe, Renova e os Pascas de Mar, Os profetas de danada, os pastores de mar, os cristianos da sete, os aminhos da bis, os cerdos de amor, os caros de amor. O sal são, os caros são, o sal. O sal, quem é nosso, para você, sete, quem é nosso, para você, a pessoa de você. O sal são, o sal, o sal, o sal. A CIDADE NO BRASIL 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 meu senhor E eu continuo ainda O meu Deus O que mais é seu mesmo O que mais é seu mesmo unsere avelas do mar um avelas do luxo E a becau um avelas do mar E o que mais é que eu faço E a mim E a minha Porque o jovem O que mais é que eu faço Avelas do trigo O que mais é que eu faço Amém. 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 Espírito Santo. Que passeia no meio da igreja. Que conhece cada coração, cada pensamento. Amém. Vai trazendo o Senhor e valendo o favor todo. Vai quebrando o adeus tudo aqui para ter se levantado contra as minhas. Traz cura. Traz refrigério. Traz renovo, Senhor. Traz com todos. 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 ganz Vanha sentar no centro de Deus do lugar. Vou fazer as apresentações aqui A pastora Bíblia Que faz parte do ministério que está conosco aqui A pastora Ana Que é minha filha A pastora Raquel Irmã Que sempre Vem nos abençoar aqui É o vaso de Deus Inclusive a A infalha é a coração Um dia que a senhora veio pregar Porque a senhora foi falando Temos No porto da igreja tem mais obreiros Missionários Missionários cheios, cristalinos Pastores Diágonos Mas eu gostaria Um pastor Marco Aurélio Que aceitou o convite Para estar aqui Eu gostaria que cada um falasse Um pouco Vamos ver como vai ficar Que ele seja uma salgação Mas esse aqui ninguém conhece Quero apresentar para vocês Ninguém conhece Esse aqui é o pastor Célio Amém? Que está a frente Da obra aqui Os conduzidos, né pastor? Os irmãos aqui Que é o anjo da igreja aqui Então eu vou deixar que ele Faça a apresentação Dos irmãos aqui Já passou E vice-presidente também Do ministério, né? Esse aqui já é da casa Está sempre aqui Amém? A esposa do Tiago Pastor Tiago O nosso irmão Pastor Marco Aurélio Amém? Também aqui Muitos anos aqui Quantos anos aqui Conosco? Onze Mas aí Deus Serviu hoje Para outras terras Amém? Mas serviu o mesmo Deus Onze Ando aqui O O Diaco O Diaco O Andas Convergou com nós Muitos anos também Né? O Diaco E eles moram Lá na sede Tá? Tem ali também O Diaco O O Ilha Amém? O meu próximo Muito Então São muitas pessoas Que nos ajudaram aqui E tem nos ajudado Eu quero falar para vocês Amém? E essa obra aqui Ela Você faz parte dessa obra Amém? Eu estava hoje Falando com Deus Você não tem mil Você está ali atrás Todos que estão aqui Tá? Todos Todos Faz parte Se sinta para todos Amém? Independente Se você Apenas você Vem aqui hoje Então você já faz parte também Amém? Glória a Deus Enfim Eu só quero agradecer a Deus Amém? Pela vida de você Pela vida dos meus Tempos A missão Ela chega também Amém? O que eu vou falar aqui Vai a noite toda Amém? Nós somos gratos Por tudo que Deus Tem feito na nossa vida Nesses 24 anos Amém? Amém? Era a pastoralizia Né? A gente vai falar aqui Mas vamos até amanhã De manhã Amém? Enfim Nós somos gratos ao Senhor Nesses 24 anos Parece que A obra Começando Foi ontem Foi ontem Mas foi ontem Né? Porque Deus Nos renovou De tal forma Que a gente Só tem que agradecer Então como diz A pastora Fábio Vai lá para todo mundo Falar para glorificar Para nós Não poderíamos deixar De ouvir o nosso Pesco Né? Amém? A nossa autoridade Caiu aqui Glória a Deus Amém? Então se ele chegar aqui Ó Todo mundo para casa Então vai ter Todo mundo para casa Amém? Então principalmente Paremos abençoar Né? É Puxa a carnair No seu coração Glória a Deus Você vai se para a frente Para sentar Ou pode esperar Pode esperar Aleluia Glória a Deus Eu cumprimento A todo o povo De Deus Papado Glória aos Jesus Amém? Amém Você que Tem alguém aqui Que está visitando Pela primeira vez Não tem Não tem 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 um visitante Da prática Deus abençoe Tem mais ali Tem mais visitantes Sejam bem-vindos Em nome do seu Jesus E Deus Continua abençoando Vocês Amém? E eu agradeço A Deus Primeiramente Depois eu agradeço A todos vocês Que tem Trabalhado Em prol do crescimento Da obra de Deus Aqui no bairro Saudade Em 1989 A gente congregava Em uma outra Denominação E por um motivo Muito justo Né? Foi necessário Iniciar A igreja Em Cristo Não porque Eu quis Eu fui Eu aceitei Em 1979 Quando eu estava Com 10 anos E o servo De Deus Já sendo Perdovido Eu fui Eu senti Para ser Mugida Pastor Nunca quis Mas para ser Vice-presidente A outra igreja Eu fui Quase que Obrigado Aceitar A unção De pastor Aí fui Um giro Graças a Deus Fui vice-presidente Daquela igreja Durante dois anos E depois Não estava Condizendo bem Com a minha forma Que eu sirva a Deus Então Preferi Desligar Do A minha responsabilidade Como vice-presidente E continuando Ali por mais Algum tempo Mas Foi permitido Em um número De pessoas Bem maiores Do que Tem aqui hoje Que Algumas coisas Acontecessem No altar E Quando eu saí Eu Entreguei o meu cartão Ali Pela forma Que aconteceu Então saiu Um grupo De pessoas Muito grandes Me acompanhando Inclusive O irmão Da pastora Fátima O meu pastor João Geraldo Que era membro da minha igreja A gente saiu Então saímos Cinco Obreiros E mais um grupo Grande de pessoas Aí eu assim Estou meio desnorteado Sem saber Para onde ir O que estaria E eu Preocupado Com o pessoal Que saiu Por minha causa O que estaria Se aquele pessoal Desviasse Ou se parasse De ceder a Deus Fiquei muito preocupado Fui na casa De cada um No outro dia É Oferecendo Os meus prestígios Se alguém Quisesse Ir para se ver De Deus Eu iria lá Conversar com o pastor Se alguém Quisesse Ir para Deus É a roupa Batista Para onde quiser Falar Eu quero Me pegar E tal Eu iria lá Apresentar Para o pastor E para a gente Essa pessoa Que você recebe Mas todos Preferiram Todos que saíram Junto comigo Preferiam Que a gente Continuasse junto Entendeu Preferiam Que a gente Continuasse junto Aí pronto Foi a nossa Preocupação E não graças a Deus Que um Dos obreiros Que saíram Abriu Mão Da sala Da casa dele Lá no Baixo Savasta Em Belão Para que a gente Começasse Fazer cultos E logo No segundo Culto Uma pessoa Deu a tua mão Você conhece Hoje E a igreja Vem crescendo E foi aumentando E nós precisamos Alugar No local Alugamos Aí o que acontece Agora pronto Precisa de um estatuto Precisa de registrar Precisa de uma diretoria E nós somos cinco Então vamos fazer o seguinte Vamos orar a Deus Vamos fazer uma reunião E vamos colocar os nomes Dos cinco Os dois mais votados Serão Presidente e vice-presidente Da igreja Aí o Jesus Que nos recolhe Ninguém vai tirar Meu nome Ninguém vai Vai votar Aí o que acontece O mais votado Fui eu E o outro Pastor Pode citar ou não Passarão também Muita gente aqui conhece Né Aí então Os dois mais votados Aí fizemos mais uma oração Passou de um gerado O meu pastor é o Fábio Leu a passagem Em Atos E Fizemos mais uma oração E disse Então agora vamos fazer o seguinte Vamos colocar os dois nomes Na bandeja Vamos orar E vamos colocar a criancinha De dois a mim Para tirar O nome que ela tirar Vai ser o presidente E os outros Isso Jesus Não sei Não deixa eu tirar meu nome Não Eu não quero Eu nunca quis Não sei De frente de igreja Nunca Toda a vida Eu tentei Recusar Né Mas Nós cabemos De ouvir uma mensagem Aqui nessa noite Muito maravilhosa Que quando Deus Estende as mãos Ele Ele trabalha Na vida da pessoa Também E transforma Também E aí o que acontece Que a menina acabou Tirando o meu nome Eu fiquei com o presidente Em 1979 Em 1989 Certo Fiquei com o presidente Da igreja Aí o que acontece Eu só tive que chorar Pedir a Deus Sabedoria Pedir a Deus Força Inclusive Essa 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 bagunça Toda que aconteceu Na outra igreja Foi o seguinte Vou até contar A que tinha aqui Porque Assim que eu fui ungido A pastor Eu sentia a necessidade De fazer seminário Eu precisava estudar Porque eu não poderia Ser um pastor É Leito Num pastor Que não entendia nada Passou Que se eu viesse Interguntar alguma coisa Da Bíblia Eu não sabia O que responder Então eu teria que estudar Estudar o que? A Bíblia Eu fui para o seminário Para estudar Só que a igreja Que eu estava Não aceitava De forma alguma Não aceita até hoje Não O obreiro que foi estudar Ele vai ficar na carne E tal E tem que Vender do Espírito E quer dizer Só sabedoria Porque sabedoria Sim, vem do Espírito Mas o conhecimento Vem do estudo Né? Aí Foi o caso Que eu falei Então eu vou ter que sair Porque eu preciso Estudar Já que fui ungido A pastor Eu preciso estudar Eu preciso De conhecer bem A palavra de Deus Eu preciso informar bem Não posso ser um pastor É Meio sentado Né? Isso eu faço tudo E explico bem Certo? Aí então Foi quando aconteceu Essas coisas Saímos E graças a Deus Agora eu só tenho Que agradecer a Deus Porque com tudo Isso que aconteceu Em 1989 A missão da comunicação Era Santa Martinha Logo sete anos depois Sete anos depois Foi em 1996 Vinhando então Abrei a comunicação Aqui no bairro Saudade Né? E aí veio Já teve o esposo Dirigente aqui Mas o pastor Sérgio Ficou quase do início E ele ficou dirigente Né? Agora a irmã Do pastor O pastor O pastor Ficou uns dias Um tempinho Né? Mas É Um tempo Maior Do pastor Sérgio Então eu agradeço Muito a Deus Pela vida Pela vida Do pastor Sérgio Pastor Vaco Depois veio a pastora Ana que é filha Veio o Diego Também que é filha Trabalhando E aí o Deus Só foi mandando É pastora Amiga É missionária Mãe É missionária É milha É pastor Marquarelli Só foi mandando Obreio Só mandando Obreio E mandando Vocês todos Para o nível E fazer a obra Mandou O diabo Cláudio Ali Que tem sido Uma benção Também Na nossa vida E assim por diante Então que Outro dia Eu fiz um Um videozinho Acho que Passou aqui Então eu só tenho Amado A agradecer A todos vocês Que tem Como diz o pastor João Gerardo Vestido a camisa Da remesa Em Cristo Colocado A exposição Da obra E trabalhar Também com o pastor Que ele sozinho Não faria nada Eu sozinho Não faria nada Então Graças a Deus Que Deus colocou Esse pessoal Inclusive Eu passei Muito tempo Sem dia Aqui Agora É a primeira vez Que eu estou aqui Certo Mas a obra Parou E no contrário Cresceu Porque não depende De mim Porque não depende De mim Não saiu Eu não da obra Eu sou presidente Da igreja Na responsabilidade Se for para ir preso Primeiro a ser preso Saiu Né Juridicamente Juridicamente Primeiro a ser preso Saiu Né Mas É igual O pastor Que tinha aqui Agora Hoje Vamos usar as máscaras Se chegar Uma fiscalização Rápida Aqui Vai Diretamente Em mim Depois Passou Céu Que eu dirigi A congregação E aí Por diante Né Mas É nessa comunhão É nessa união É que a obra de Deus Prossegue Amém Então Deus É tão maravilhoso Depois colocou Pastor Tiago Né Com o Então Pra vocês terem Ideia Essa igreja Aqui Começou Quando começou Aqui no Saudades Sabe quantos anos Pastor Tiago Tinha Três Três Não Você tinha quatro anos Quando começou a remecer em Cristo Você tinha quatro anos Quando começou a remecer em Cristo Né Aí quando começou Aqui Era três Quando começou aqui Tinha onze ali só Né Hoje Graças a Jesus E a sabidade Então que Deus Continue abençoando A todos vocês Amados Vocês que tem Trabalhado Com o Odeiro Vocês tem Participado Com o Momento Vocês que estão visitando Pela primeira vez Vocês que vão vir Pra ajudar também Que sejam bem-vindos E Deus Na vida De cada um de vocês Amém Que Deus Que o Deus Abençoe 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 Obrigado.